Era uma vez uma história de love na cidade De uma menina inocente e um homem de verdade E ele procurava uma mulher pra ele amar E ela procura de um homem a se relacionar E um belo dia na rua tudo ia mudar Ela saindo com as amigas e indo trabalhar Num desacerto com o farol aberto, distraída Só dava pra me ouvir o grito das suas amigas Amiga, cuidado, tem um carro na sua direção Quando me deparei ela já estava no chão Parei a moto e desci pra um socorro prestar E foi aí que eu percebi que ia me apaixonar Eu perguntei se ela estava muito machucada Ela me disse que só estava com a perna ralada Levantei ela e falei, cuidado aí na rua Tomo meu número e me liga pra qualquer ajuda Segui o meu caminho e continuei meu dia Mas não tirava da cabeça aquela menina Cheguei em casa, deitei no sofá, liguei a TV E só pensava quando que de novo eu ia ver Peguei no sono e acordei com uma ligação Era uma voz tão doce que tocou meu coração Era aquela menina mais cedo do acidente Disse que eu fui muito gentil, que eu era diferente Falou que queria me ver, chama ela pra sair Vamos jantar, pegar um cinema pra se distrair E depois do cinema levo ela pra minha casa Era a mulher que eu sonhava pra ser minha amada Dois anos se passaram, decidimos nos casar Avisa os familiares e vamos pra altar E no dia do casamento ela tava linda Era a mulher que eu sonhava pra minha vida Tempo passou e ela descobriu que tava grávida Fiquei feliz, vamos aumentar e preparar a casa E no final da gravidez ela tava tão bela Só que em uma noite chuvosa acontece a tragédia E voltando de um restaurante com a nossa família Guardando carro na garagem uma armadilha Dois bandidos encapuzados queriam roubar E eu sem ter o que fazer falei pode levar E de repente eu escutei um barulho de um tiro Pegou no peito dela e os bandidos fugiram Desesperado eu liguei para o resgate Chegando lá o doutor me disse que era tarde Que a bala foi fatal e isso fez ela morrer Mas ainda dava pra salvar a vida do bebê Então ele nasceu em uma cena cruel Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Então ele nasceu em uma cena cruel Filho eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Baby, eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Baby, eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu Baby, eu te amo aqui na terra e sua mãe no céu